Mais uma determinação da justiça para que o INSS faça a revisão em uma aposentadoria e pague a bolada de valores atrasados em 45 dias. Confiram a decisão judicial juntamente comigo. Julgo procedente os pedidos para condenar o INSS a efetuar a denominada revisão da vida toda, tema 1102 do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, com base nos dados constantes no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, em resumo, o extrato previdenciário com o pagamento das diferenças devidas, ou seja, dos valores atrasados. E ele continua, determino que o INSS cumpra a obrigação efetuando a revisão da vida toda no prazo máximo de 45 dias corridos sob pena de pagar multa. Já vou explicar em detalhes tudo isso que consta nessa decisão judicial e aqui eu quero mostrar para vocês os dados do processo a fim de comprovar a veracidade das informações que nós repercutimos, como sempre, aqui no canal. Conforme vocês viram o número do processo na tela anterior, eu quero mostrar aqui o número do processo para que vocês confiram que se trata do mesmo processo. E aqui nós temos a seguinte informação. Veja, valor da causa. O valor inicial para a distribuição desse processo foi em mais de 153 mil reais. Isso nos leva a explicar o seguinte, que os cálculos, no caso dessa pessoa, teve um valor considerável. Porque, se não, a advogada que atuou nesse processo iria colocar com base em salários mínimos. Se tem um valor real aqui, esse é o valor que iniciou. Provavelmente, no pagamento, na execução da sentença, esse valor certamente foi maior. Além de aumentar a renda mensal dessa pessoa, que é exatamente para isso que serve a revisão da vida toda. Feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos retornar para a tela anterior, a fim de que vocês compreendam ainda melhor a decisão judicial. Retornando aqui, apenas para fazermos o novo registro, aí está o número do processo para que vocês comprovem que, de fato, se trata daquele caso anterior. A sentença está aqui e aí diz o magistrado. Eu vou direto para a parte aqui que nos interessa. O Supremo Tribunal Federal, o STF, publicou o acordo da revisão da vida toda. E aí diz o magistrado. Em que pese o meu entendimento pessoal, que seria pela improcedência do pedido, ou seja, se dependesse de mim, eu iria negar esse pedido de revisão de aposentadoria. É o que o magistrado está dizendo. Só que o Supremo Tribunal Federal aprovou a revisão da vida toda em 1º de dezembro de 2022, com a chamada repercussão geral. Professor, o que isso significa? Significa que todas as demais instâncias do poder judiciário brasileiro estão obrigadas a seguirem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, queira o magistrado ou não, como ele mesmo, sinaliza aqui, para que vocês possam comprovar. O STF decidiu, diz ele, ser devida a revisão em recursos submetidos ao regime da repercussão geral. Tudo isso que eu acabei de te explicar. Observância obrigatória pelas demais instâncias. Perceberam? E aqui ele cita o dispositivo do Código de Processo Civil, que obriga os magistrados a cumprirem o que o Supremo Tribunal Federal determina. Fixando a seguinte tese. O que ficou decidido lá, professor? O segurado que preencheu as condições para o benefício previdenciário, após a Lei nº 9.876, de 1999, e antes da vigência das novas regras, trazidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, tem o direito de escolher pela regra que lhe for mais vantajosa, que lhe for mais favorável. Em suma, em apertado resumo, é isso. Desse modo, é devida a revisão pretendida, qual seja a revisão da renda mensal ou revisão da vida toda, conforme você preferir. E aí diz o magistrado, fez essas observações e continua. Em face do expedido, em resolução de mérito, ou seja, estou julgando o mérito da ação, eu julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o INSS, deixa eu ver se eu consigo grifar assim, porque eu consigo, condenar o INSS a efetuar a revisão da vida toda. Leram comigo? É uma decisão judicial, os dados estão na tela do seu dispositivo, não há questionamentos, portanto, a ser feito quanto a essas informações. Então, condeno o INSS a efetuar a revisão da vida toda, com base nos dados constantes no Quinis, no extrato previdenciário, com o pagamento das diferenças devidas, ou seja, dos valores atrasados, respeitada à prescrição quinquenal. Essa pessoa vai receber os valores atrasados dos últimos cinco anos. E esse pagamento dos valores atrasados, percebam aí, tem correção monetária a partir do dia em que deveriam ter sido pagas. Então, o INSS não pagou na data correta, vai ter que pagar com correção monetária e juros a partir da citação. Correção monetária e juros a partir da citação. Ele diz aqui, cuida-se, ou seja, trata-se de verba de natureza alimentar. Isso aqui é importante, verbas de natureza alimentar. E por se tratar de verba de natureza alimentar, tem que ser paga urgentemente. E é por isso que ele diz, determino que o INSS cumpra essa obrigação, efetuando a revisão da vida toda, no prazo máximo de 45 dias corridos. E se o INSS não cumprir, professor? Terá que pagar uma multa diária, multa diária, sobre o pagamento dos valores atrasados. E quanto a isso, pagamento dos valores atrasados, será efetuado em juízo. Então, não tem escapatória. O INSS irá pagar isso em juízo. A DIB, que é a data de início do pagamento da revisão administrativa, deve ser fixada em 1º de 5 de 2023. E aí diz o magistrado, oficie-se, manda um ofício, um documento para o órgão competente do INSS, para cumprimento da decisão judicial. Olha, comunica lá ao órgão, para cumprir essa decisão judicial. Condeno ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Que decisão maravilhosa. E detalhe, essa decisão não está sujeita ao reexame. Significa dizer que não cabe o recurso automático. Então, o INSS tem que cumprir. Não tem escapatória. Somente para deixarmos aqui consignado, mais uma vez, dados do processo, porque eu tenho os meus haters de estimação, e vai vir aqui, é de mentira, é de mentira. Então, está aqui o processo, para quem quiser consultar, número do processo, na tela do seu dispositivo. E, por óbvio, que eu vou deixar um resumão de tudo isso, lá em meu blog, professorvalteirosantos.com E você? O que achou das informações que eu acabei de te apresentar? Repercuta o seu entendimento abaixo nos comentários, e se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender, que aqui, nós tratamos de assuntos importantes, para a sociedade, e compartilha essa informação, em suas redes sociais. Um forte abraço, e eu te vejo, na minha próxima apresentação. E aí